Por que me arrasto aos teus pés? Por que me dou tanto assim? Por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que que eu fico calado enquanto você me diz Palavras que me machucam por coisas que eu nunca vi? Por que que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer eu quero e não consigo fingir Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta a mais dos meus pesadelos Mas acontece que eu não sei viver sem você Às vezes me desabafo, me desespero porque Você é mais que um problema, é uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços na hora que você quer Mas acontece que eu não sei viver sem você Às vezes me desespero Me desespero porque você é mais que um problema É uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços na hora que você quer Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos Você pra mim é uma ponta a mais dos meus pesadelos Mas acontece que eu não sei viver sem você Às vezes me desabafo, me desespero porque Você é mais que um problema, é uma loucura qualquer Mas sempre acaba em seus braços na hora que você quer Amém 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 Amém